Boa tarde, meu nome é Bruna Sereta, sou orientada a professora Mariana Bender e hoje eu vou apresentar o meu progresso junto ao mestrado intitulado Efeitos da Pesca na Diversidade Funcional de Vertebrados Marinhos através do tempo, do Sambaquisa atualidade. Agora foi. Então, resumidamente, esses são os quatro pilares do meu trabalho. Então, a pesca é a maior ameaça à biodiversidade marinha e diversos estudos já revelaram, através da extinção e declínios de abundância, os impactos da pesca nos ecossistemas marinhos. E essas espécies, elas possuem diversos atributos biológicos, também conhecidos como características biológicas, que são fundamentais para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas marinhos. E ainda não existe nenhum trabalho que relacione os impactos da pesca à diversidade funcional marinha. Então, aqui nesse trabalho, eu busco, através da ecologia histórica, tentar entender como que se deu essa relação entre os humanos e os oceanos ao longo do tempo. Segundo o Jackson e colaboradores, existem três períodos de impacto antrópico nos ecossistemas marinhos, que seria, então, o período aborígene, o colonial e o global. No meu trabalho, eu vou adaptar eles para a costa brasileira. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles. E os objetivos do meu trabalho são investigar a existência de variação na composição de espécies, na composição de atributos biológicos e na diversidade funcional de vertebrados marinhos capturados em três períodos distintos, que seriam, então, o período do Sambaquis, entre 9 mil e mil anos atrás, o período colonial e o período atual. Então, através das fontes de informação que eu encontrar para esses períodos, eu pretendo revelar o impacto da atividade pesqueira sobre a diversidade funcional dos ecossistemas marinhos ao longo dos anos. Eu vou falar um pouco das minhas hipóteses gerais e das minhas hipóteses que eu espero para cada um dos períodos. Então, com o passar do tempo e com a evolução da atividade pesqueira, o desenvolvimento, eu espero que mais espécies sejam capturadas, bem como mais atributos sejam explorados e que haja uma mudança na composição da espécie atributos. Então, espécies que ocorriam, por exemplo, no período do Sambaquis, eu espero não encontrar no presente e vice-versa. Assim como espero encontrar o maior volume funcional explorado, ou seja, uma maior riqueza funcional explorada. Falando um pouco sobre os períodos, durante o Sambaquis, a pesca era concentrada na região costeira, ela era mais generalista, oportunista e de subsistência. E a tecnologia utilizada era muito mais simples do que a gente encontra atualmente. Então, nós tínhamos redes, arpões, jangadas, uns óis, e também existem estudos falando sobre o aproveitamento de carcaças, no caso dos cetáceos. Então, falando um pouco sobre atributos biológicos, eu espero encontrar espécies mais costeiras, espécies de tamanho corporal médio ou pequeno, que vivem em cardume, predadores de topo que utilizam esses locais para encontrar suas presas, e espécies não tão móveis. Eu vou trabalhar com mais atributos, eu estou trazendo alguns exemplos de alguns que eu espero encontrar. Para o período colonial, a pesca também era mais concentrada na região costeira, mas a gente tem o fator mercantilista, ou seja, antes a pesca era só voltada para a subsistência, e agora a gente já tem a questão comercial, então a pesca voltada para o comércio. Inclusive, um dos comércios mais fortes da atividade pesqueira era a pesca da baleia, pois a sua gordura era utilizada como combustível. E também tem uma expansão da atividade pesqueira na questão da tecnologia, pois a gente já vai encontrar grandes embarcações devido à colonização e às grandes navegações. Então, eu espero que aquelas espécies com os atributos citados anteriormente continuem sendo capturadas, mas novos atributos e novas espécies sejam exploradas durante esse período. Por exemplo, espécies de grande tamanho corporal, espécies mais móveis. E já para o período presente, tem uma expansão da atividade pesqueira novamente, em comparação aos outros períodos, um aumento da área da exploração. Então, antes era mais focado na região costeira, hoje em dia a gente também tem a pesca demersal, pesca de profundidade, a pesca mais a mar aberto, tem pesca pelágica. E a gente fala de dois grandes grupos de pesca, que seria a pesca artesanal, desenvolvida por pequenos pescadores e pequenas embarcações. E a gente tem a pesca industrial, que retira grandes toneladas dos mares. E então, em 1967, teve os incentivos fiscais da pesca industrial. E essa é uma das mais prejudiciais, vamos dizer assim, aos ecossistemas marinhos. E a pesca atualmente é majoritariamente comercial, então o foco é o comércio. Ela possui diversas técnicas e modalidades, e a pesca industrial é voltada para espécies-alvo, por exemplo, a pesca de atum, a pesca de sardinha, de camarão. E o restante das espécies estão ameaçadas pela pesca, justamente pela pesca incidental, também conhecida como baiquete. E, então, a gente espera um maior número de espécies, um maior número de atributos explorados, espécies capturadas que sejam de níveis tróficos inferiores, como, por exemplo, herbívoros, plantívoros, espécies bentônicas e pelágicas, demersais, espécies que vivem mais mar aberto. Então, essas são algumas das minhas hipóteses. Em questão da metodologia, eu fiz essa figura para mostrar o escopo do meu trabalho. Então, o escopo geográfico vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Então, é a região sul e sudeste da costa brasileira. O meu escopo temporal, então, são os três períodos que eu citei anteriormente, Sambaqui, colonial e presente. E o meu escopo taxonômico seria, então, os cetáceos, peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Em relação à minha base de dados, onde que eu busquei essas informações? Eu retirei de base de dados já existentes, artigos, trabalhos acadêmicos, literatura cinza, relatórios de pesca. Aqui eu coloquei alguns exemplos de onde eu procurei essas informações, né? E também eu utilizei palavras-chave em inglês e português. Para cada período, eu utilizei uma combinação diferente de palavras. E eu sempre buscava, por nomes comuns, que me dessem informação a nível de gênero e espécie. Porque como eu estava buscando atributos biológicos, a nível de família ou classificações mais abrangentes, eu não iria conseguir dar esse detalhamento de atributos. Uma sugestão que o Vini fez já nas sugestões dele, lá que ele mandou o documento, era que o nome seria a data das buscas. Então, eu já aproveitei para falar disso agora, que, então, a minha busca se dividiu em quatro partes, que foi ocorrência para Sambaquis, ocorrência para colonial, ocorrência para o atual, e depois buscar os atributos biológicos, ao total foram oito atributos, para todas as espécies encontradas nos períodos. E essa busca se deu desde abril do ano passado até abril desse ano. Os atributos que eu explorei foram, então, tamanho máximo corporal, categoria trófica, uso do hábita, uso do hábita mais específico, então, seria dentro da plataforma continental, por exemplo, poça de maré, estuário, recife de coral, recife rochoso, e entre outros. Essa imagem aqui é para simular dois atributos, que seria, então, posição na coluna da água e mobilidade, local de reprodução, e tamanho do cardume, então, se a espécie é solitária, ou se ela vive em pequenos ou grandes cardumes. E após a compilação desses atributos, eu entrei em contato com três especialistas para me ajudarem a fazer uma revisão desses atributos, né? Já que eu procurei em muitas fontes de informação, às vezes, nem sempre essas fontes seriam tão confiáveis, então, eu entrei em contato com eles. O Alfredo Carvalho Filho me ajudou com a parte de osteictis, o Paulo Simões Lopes, da UFSC, me ajudou com a parte de cetáceos, e o Loto Gadig, da Unesp, vai me ajudar com a parte dos condritos. Na parte das análises de dados, serão realizados, a partir de distribuição das espécies num período, num espaço funcional, que, então, seria essa imagem que eu recortei da minha figura hipótese, isso aqui seria, então, o volume funcional ocupado pelas espécies ao longo do tempo. Primeiro, eu vou medir a dissimilaridade entre os pares de espécie, considerando seus atributos funcionais, por meio da distância de Gauer. Então, a partir dessa matriz de distância, eu vou gerar uma análise de coordenadas principais para ordenar essas espécies, né, nos três diferentes grupos taxonômicos no espaço funcional. Nós também vamos utilizar índices de diversidade funcional para contrastar os padrões entre os períodos. Aí, então, a gente vai utilizar três índices, que seria o Functional Richness, que corresponde ao volume funcional ocupado pelas espécies ao longo do tempo, o Functional Uniqueness, que vai mostrar, então, a singularidade das espécies dos seus atributos, e o Functional Redundance, que vai mostrar, então, as espécies e atributos que são redundantes ao longo do tempo. Então, a partir desses resultados, nós iremos contrastar eles com modelos nulos para avaliar se esses padrões observados, eles diferem dos esperados ao acaso, ou, então, se eles podem estar associados à intensificação desses impactos antrópicos sobre os recursos marinhos. Nós também pretendemos fazer outras análises, então, minha base de dados é muito grande, então, assim, a gente pode fazer uma gama de análises. Então, aqui eu adicionei mais outras que a gente andou pensando. Então, seria diversidade beta-temporal, também tem o índice de grief em colaboradores, que a gente chama de fuse, que vai juntar esses índices funcionais com o grau de ameaça da UCN das espécies, para ver justamente se essas espécies ameaçadas, é para ver a importância delas no funcionamento dos ecossistemas. E também a gente vai fazer análise de sensitividade em relação ao número de atributos e a presença de gêneros, para ver o quanto essas informações interferem nos nossos resultados. Falando sobre os resultados preliminares, um total de 248 documentos foram analisados e continham informações. Eu botei ali entre parênteses com dados, pois o meu número de busca foi muito maior, né? Eu vi muito mais documentos que não tinham informações relevantes para o meu trabalho e ali está dividido, então, por período, né? Por etapa, quantos documentos para cada etapa. E ao total, eu encontrei 427 taxons capturados, sendo eles 95 gêneros e 332 espécies. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver dessas 427, como elas estão distribuídas entre os períodos. Então, aqui no Sambaquisa, eu encontrei 218 taxons para o período colonial 138 e para o atual 310. E aqui a gente pode ver como que ocorreu a sobreposição de espécies, quando eu digo espécies, são os taxons entre os períodos. Então, aqui seriam as espécies que ocorreram exclusivamente em cada período e 56 taxons ocorreram ao longo do tempo nos três períodos. A minha hipótese era que, com o aumento do número de espécies capturadas, que houvesse um aumento no número de espécies capturadas com o passar do tempo. Entretanto, a minha hipótese não foi sustentada pelos meus resultados, pois durante o período colonial eu encontrei apenas 138 taxons. Isso se deve à qualidade e quantidade de informações no período colonial. Foi bem difícil encontrar informação e a informação geralmente trazia nomes muito abrangentes ou não estava relacionado à pesca, pois naquela época o foco nem era pesca, era no máximo a composição de espécies do Brasil que eles estavam acabando de colonizar. Então, foi difícil e o português também era um português bem arcaico. Falando sobre a sobreposição da espécie entre os períodos, essa parte dá para se dizer que é o foco das minhas análises, porque eu quero ver justamente quais são essas espécies e qual é a composição de atributos dela. Então, é aqui que a gente vai analisar a diversidade beta-temporal e os índices de diversidade funcional. Falando um pouco sobre a proporção dos taxons em cada período, os osteítes foram a grande maioria nos três períodos. Isso se deve também porque eles são o grupo de vertebrados mais ricos que a gente encontra no oceano. Vou fazer algumas observações já em relação aos cetáceos. Os cetáceos, a gente encontrou uma riqueza semelhante dentro dos sambaquis e dentro do colonial. Entretanto, tem trabalho falando nos sambaquis que eles não caçavam, não pescavam os cetáceos. Provavelmente, eles encontravam os cetáceos encalhados e utilizavam a carne e, enfim, os recursos daquele organismo que estava na praia. E, para o período atual, fica o questionamento, onde estão os cetáceos? Porque o meu escopo temporal começa em 1967 e a pesca da baleia foi até 1986, depois ela foi proibida. Entretanto, nos relatórios da Estatística Pesqueira do CEPSU, só traziam o termo baleia. Então, eu não poderia acrescentar no meu estudo, porque eu não sabia qual que era a nível de gênero e a nível de espécie. Então, elas acabaram ficando de fora do período atual. Em relação aos condrites, eles foram, houve uma maior riqueza da espécie capturada para o período dos sambaquis, principalmente porque os trabalhos de sambaquis trazem informações de otólito, então, a classificação fica mais confiável, mais certeira, vamos dizer assim. e já para o período colonial e atual, na literatura cinza e nos relatórios, foi muito comum encontrar termos como cação, caçonete, emplastro, raia, então, esses termos não eram possíveis definir a nível de gênero e espécie e também tiveram que ser retirados. Falando um pouco, então, do meu cronograma e do meu progresso junto ao curso, eu finalizei já as disciplinas, a docência orientada, a disciplina, eu finalizei a carga horária, mas eu vou fazer esse semestre de disciplina de biologia da conservação, porque é algo que me interessa bastante, levantamento bibliográfico estamos constantemente fazendo, compilação de dados também já finalizei, e então, agora, nesse semestre e semestre que vem, eu pretendo terminar, fazer as análises e escrever o artigo. E, assim, eu fiz vários cursos, participei de vários congressos, mas aqui eu trouxe dois progressos que eu achei muito importante para mim ao longo desse ano, que foi o contato com o grupo Tradition, que eles focam basicamente na pesca em pequena escala aqui na América do Sul, eles visam entender a longo tempo, né, como que se deu o desenvolvimento dessa pesca. E, então, o coordenador desse projeto aqui no Brasil é o André Colonese, e o Tiago Fossili, ele é orientado do André e, na verdade, ele é colaborador do projeto e ambos são da Universidade Autônoma de Barcelona. Então, a gente acabou entrando em contato com eles durante um webinar e, atualmente, eu e a Mari, a gente está participando, colaborando com o Tiago em um trabalho dele na Baía da Babitonga. E, também, em março desse ano, eu comecei com a coorientação da Iniciação Científica com a Rana, acredito que ela esteja assistindo, com dois projetos. Então, a gente submeteu um projeto de Bolsa Fibic para ela agora para falar sobre a evolução da exploração de peixes recifais pela pesca. Então, seria dentro do que eu estou trabalhando, ela vai olhar mais para os peixes recifais. E, outro trabalho que a gente está realizando, também, com a Juliana Fonseca do Lecar e com outros pesquisadores da área de peixes recifais, também, a gente está pensando em fazer uma reconstrução histórica da pesca de grupos-alvo. Então, tentando trabalhar com dados de biomassa e modelagem, isso ainda está no início, a gente está vendo como é que vai fazer. E os próximos passos do meu trabalho, então, vai ser a seleção dos atributos funcionais para as análises, pois eu ainda estou esperando mais um especialista mandar o retorno dele em relação aos atributos. pretendo explorar com mais detalhes essa composição das espécies capturadas, fazer a análise e discussão dos dados e a redação do manuscrito. E, por último, continuar com essas colaborações em outros projetos. Aqui são algumas referências, um pouquinho, de cada área que eu estou trabalhando para quem tiver interesse depois em ver minha apresentação. E eu queria agradecer a CAPES, né, pelo financiamento, pelo PPG, agradecer o PPG, a universidade e, principalmente, o meu laboratório, minha orientadora, minhas colegas de laboratório, porque eu sempre falo que lá a gente não está para competir, é uma ajudando a outra e todo mundo crescendo junto. Eu acho que é isso que importa. E vou deixar aqui, para depois que a banca falar um pouquinho, questões para discussão sobre o meu trabalho e sugestões, eu gostaria de receber sugestões sobre as análises, se vocês acham que eu estou no caminho certo. E eu acho que é isso aí. Obrigada, pessoal.